Olá, galera! Aqui é a Rio, fazendo mais um game divertido pra vocês, meu povo, na casa da... Madrasta malvada, galera. Vou passar aqui pra não demorar muito tempo, porque vocês já estão acostumados. E já vou deixando de palavra secreta, madrasta, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem madrasta vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou madrasta? Então, bora pro game! Beleza, galera. Tô pegando aqui as flores pra ela liberar a minha entrada. E vocês, que são topzera, me deixaram muitas dicas incríveis, como sempre. E aí, eu acho que hoje vai, hein, galera? Eu acho que hoje sai, hein, meu povo? Vocês me deixaram a dica, gente? Que eu tava assim, cadê? Que sujeira que eu preciso colocar? É essa sujeira aqui. Vocês vão ver. Eu vou mostrar passo a passo aí pra vocês. Vamos primeiro pegar as florezinhas dessa senhora tão romântica, né? Eita! Ô, árvore! A árvore! Ô, árvore! Eita, gente! Eu sempre passei por aqui. O que que tá acontecendo aqui, galera? Eita! Acho que essa árvore tá nervosa, hein, gente? Ela não tá deixando eu passar, não. Tudo bem, dona árvore. Eu dou a volta aqui e pego. Falta só uma florzinha. E vocês me deram muitas dicas topzera, porque, como vocês sabem, eu não curto muito ver... Eita! Que que foi isso, gente? Do nada! Eu não curto muito ver tutorial. Eu gosto de ir aprendendo aqui com vocês, de ter as surpresas e tudo mais, né? E aí, galera, agora vocês me deixaram dicas topzeras e eu acho que a gente vai passar. Mas preparem para sustos, porque podem acontecer. Então, bora lá, gente! Me falaram que tem capítulo 2 desse jogo, né? Será que vai ter o capítulo 2? Porque eu tô sentindo que a gente vai passar hoje, hein, galera? Ai, lindas flores! Renatinha! Pode entrar, eu sou muito romântica. Ô, passa! Tudo bem, vamos fazer um chazinho pra ela ficar calminha. Esse início é muito facilzinho, né, gente? Porque ela não pega a gente. A gente já jogou várias vezes. Ah, sabe o que eu vou fazer? Aproveitar que estamos aqui nesse início pra eu ver onde é que tá o balde de vazio que a gente vai precisar. Aqui, galera! Olha o balde vazio que eu procurei tanto. Achei que... Ah, meu Deus do céu, Renatinha é muito trouxa mesmo, né? Vamos lá, acho que agora vai. Acho que hoje vai, galera. E vamos ver se a gente vai conseguir, ó. Peguei aqui. Fã. Belezinha. Chá. E vamos lá! Eita! Já ia passar direto e levar o chá embora? Toma aí! Vamos lá! Vamos ouvir a filha dela, né? A... É... Como é que é o nome dela, gente? Claire! Claire! Vai, senhora Claire! Tá tudo bem com você? Não! Eu tô presa no porão, né, Renatinha? Ó, mãe! Me deixa sair, por favor! Eu farei o que você quiser! Ah! Meu Deus do céu! Vamos lá, galera! A gente vai conseguir! Porque com as dicas topzeiras de vocês, a gente sempre consegue, né, meu povo? Então vamos lá, ó. Vamos descobrir o que a Emily está escondendo. Primeiro... Pedra, né, galera? Para a gente poder dar uma enganada nessa senhora. Deixa eu ver se ela vai para o outro lado. Não. Óbvio que ela vai ficar aqui, né? É pertinho da gente. Então eu vou tacar a pedra lá, ó. Para ver se ela vai para o outro lado. E aí a gente pode pegar o lockpick, né? Beleza. Na real, gente, eu acho que eu vou esperar ela subir para eu pegar esse lockpick. Vamos ver se ela vai subir. Vamos fazer uns barulhinhos por aqui. Porque o ideal é ela subir para a gente não perder vida de bobeira, né, galera? Ó. Ah, meu Deus! Ela desceu! Vamos esperar ela subir agora. Para a gente não perder vida de bobeira. Já pegar esse lockpick. Já ficar sagaz. Para a gente poder ir lá em cima. E qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Pegar a chave do porão, né? Vamos lá. Vem, minha senhora. Beleza. Está subindo, está subindo. Vamos nós. É agora. Vamos pegar esse lockpick, gente. Que sempre fica... As coisas mudam de lugar. Mas o lockpick sempre fica em uma dessas três gavetas, galera. Não é nessa. Não é nessa. Então fica aí esperto, galera. Porque sempre fica em uma das três gavetas, beleza? Peguei o lockpick. Ai, lasqueira! Beleza. Beleza, beleza, beleza. Estamos com o lockpick. E agora a gente tem que encontrar o walktok. Eu vou deixar... Será que ela está aqui embaixo? Ela deve estar aqui embaixo. Ela estava atrás da gente? Vou subir. Vou subir, vou subir, vou subir. Já vou direto para o walktok. Beleza. Vai, Renatinha. Seja esperta. Vai, Renatinha. Não seja trouxa. Nada de nubices hoje. Os inscritos estão vendo. Vamos lá, gente. Olha o walktok que normalmente fica aqui. Eita, lasqueira. Eita, lasqueira. Ah, não acredito nessa lasqueira. Onde pode estar essa lasqueira, gente? Se não está aqui. Oh, meu Deus do céu. Ah, pode estar aqui, ó. Beleza. Ai! Aê! Foi. Olha lá. Clare, é você? Meu Deus, muito tempo. Mas, de qualquer forma, não é o momento. Eu preciso da sua ajuda. Eu acho que Clare é a gente, hein, galera. Beleza. Vamos pegar logo a chave. Antes que ela venha. E vamos partir. Porque hoje eu estou sentindo que hoje vai dar certo, hein, galera. Hoje eu estou sentindo que hoje vai dar certo. Vamos ver se ela vai passar por aqui. Opa, beleza. Ela está subindo. A gente já vai direto para o porão. Foi. Subiu. Porãozitos. Foi. E olha lá, galera. Alguma coisa me diz, né? Que ela está aí em algum canto desse porão. A gente foi salvar ela. Não deu certo. E a gente vai ter que estressar a Emily. Como? Como todo mundo, né, gente? Barulho de TV muito alto, né? Ensurdecedor. Quem é que a mãe reclama? Ah, filha, desliga essa TV. Está muito alto. É isso, né, gente? Então é isso que a gente vai fazer. Vai irritar ela com o barulho de TV. Vamos ver se ela está por aqui. Queria ver se ela já desceu, gente. Porque aí a gente vai subir e pegar as baterias. Que normalmente ficam no quarto dela e no quarto do lado, né? Já aproveitamos. Pegamos também o que estiver perto, galera. Corda, válvula e tudo mais. Oh, meu Deus. Ela está subindo. Eu queria que ela descesse. Vamos esperar. Vamos ter que esperar, gente. Que a gente precisa subir. Precisamos subir. Eu preciso de você aqui. Madrasta malvada, desça. Desça, senão não vou parar de cantar. Vai, minha filha. Está todo mundo esperando. Os inscritos não têm a vida inteira. Beleza. Foi. Foi, 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 foi. Eu já vou direto fazer o seguinte, galera. Eu vou abrir esse quarto para facilitar a nossa fuga, beleza? E vou abrir esse. Porque aí já fica aberto. A gente não perde o tempo de abrir, né? Já vou fechar aqui. Já vou pegar essa bateria aqui, ó. Topzera. E já vou jogar ela por essa janela, beleza? Abra! De sésamo! Beleza. Estou aqui. Já tem a válvula ali também. Já vou pegar. E aqui a gente consegue passar, galera, para o outro lado, né? Ó. Válvula vermelha, válvula azul. E a gente consegue ver se ela está aqui. Será que eu venho para cá? Já vou... Ai, eu tinha que ter aberto a janela lasqueira. Beleza. Vamos lá. Pode ser que tenha mais uma bateria aqui. Ou no outro quarto. Opa! Está aqui. Beleza. Já facilitou muito a vida da gente agora, galera. Só que eu ainda preciso da corda. Espero que ela não esteja aqui, hein, galera. Beleza. Estou indo por aqui, galera. Porque... Ela está vindo! Vai! Lasqueira! Uf! 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 Ai! Ai! Eu já quero pegar a corda, galera. Eu não sei onde ela está, mas deu vermelhinho. Queria dizer que ela estava vindo, né? Parece que ela não está aqui. Então, eu acho que a corda deve estar por aqui, em algum lugar. Então, vamos procurar essa corda logo. Eu não sei se ela já aparece agora para a gente. Vamos ver se está aqui. Ai, lasqueira! Eu acho que a corda fica lá no outro quarto. Ai, minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora do Céu! Eu não sei se eu tento ir agora, ou se eu me lasco. Ah! Ela está vindo! Ela está vindo! Ah! Beleza. Como ela está vindo, galera, eu já vou aproveitar e já vou colocar uma bateria aqui e deixar a corda para o momento que for o momento dela, beleza? Vamos lá. Não vamos nos precipitar. Coloquei uma bateria. Já vou sair correndo como se não houvesse amanhã. Vamos ver se ela vai passar por aqui. Vamos ver onde ela está. Estamos muito maior na sagacidade da vida, né, gente? Ah! Vai! Beleza, beleza. É só eu falar que a gente está bem que dá errado, né? Vamos ver se ela vai subir, gente? Porque aí eu já dou uma procurada se a válvula azul está aqui embaixo, que a gente vai precisar também. Eita, Lelê. Acho que eu já vou colocar logo assim. Ó, subiu. Então, vou ver se a válvula azul está por aqui para a gente já ficar esperto. Aí, ó. Peguei. Beleza. Gente, a gente está indo muito, muito bem. Já pegamos... Já deixamos tudo aqui, ó. Agora falta uma bateria. O balde de lixo que eu tenho que pegar lá. Eu vou aproveitar que ela está aqui e já vou pegar a corda. A corda, galera, eu acho, pelo que eu me lembro da última vez, que a gente tinha achado ela aqui, ó. Vamos ver. Vai, lasqueira. Ai, meu Deus. Deixa eu fechar essa lasqueira, gente. Para ela não me ver, né? Eita, Lelê, que a corda não está aqui, hein? Ah, minha Nossa Senhora do céu. Onde pode estar? Será que só vai aparecer depois? Ah, meu Deus. Gente, não vou arriscar, não. Vou logo fazer a parte da TV. Depois eu vou pegar o lixo. E aí já vejo isso da corda, né? Vamos ver se ela está aqui. Porque eu acho que ela já deve ter subido essa hora. Vamos lá. Oi. E vamos sair correndo. Beleza. Então a gente já fez a parte da TV, galera. Agora é esperar para ver a reação dela, que ela fica bem bravona. E agora a gente vai ter que achar o lixo, né? Eu já sei onde está ali o lixo. Ah, a gente vai ter que pegar o balde. Então já vou pegar o balde aqui, ó. O balde de tinta. Enquanto a gente espera para ver a reação dela, já vou pegando o balde de tinta aqui, galera. É esse? Não. É esse aqui. Beleza. Vai, senhora. Liguei a TV. Você pode descer, por favor, para assistir? Você pode descer, senhora Emily? Ó, foi. Ela desceu. A gente já pegou o balde de tinta. Agora a gente precisa achar a corda, né? E fazer aquela receitinha básica, né, galera? Vamos seguir o que está mandando, para a gente achar o frasco de detergente. Ó, eu já vou anotar aqui a receita. Vamos ver. Então, azul, três vermelhos, dois verdes. Azul está fácil hoje, hein? Três vermelhos, dois verdes. Achei. Azul, três vermelhos, dois verdes. Vou sair correndo. Vou anotar para eu não esquecer, porque mesmo fácil, às vezes, é difícil, né? Azul, três vermelhos e dois verdes. E já está mandando eu achar o balde vazio, né, galera? Eu já vou pegar esse balde vazio com a sujeira também. Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu anotar aqui, gente. Estou parada aqui para anotar, senão eu não vou esquecer. Senão eu vou esquecer. Azul. Eita, Lele. Renatinha, anota direito. Azul. Três vermelhos. E dois. Verdes. Tá. Beleza. Vamos ver se ela está subindo, porque aí a gente já faz essa formulazinha aqui e deixa pronta. Essa parte, para mim, galera, é a parte mais difícil de fazer essa fórmula. Eu não sei se eu já vou lá em cima para ver a corda, já que ela... Acho que ela vai subir. Então, vamos lá. Azul. Três vermelhos. Dois verdes. Sobe, minha senhora. Vai, 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 vai. Vai, vai. Ai, não se prende. Azul. Três vermelhos. Dois verdes. Porque aqui, galera, errou. Tem que fazer tudo do zero. Azul. Aí tem três vermelhos. Um. Dois. Três. Ela está vindo. Ela está vindo. Ai, falta só os dois verdes, galera. Mas como ela está vindo, eu saí correndo. Eu espero que não debugue, que tem aí desses vermelhos aí certinhos. Acho que eu já vou lá na corda. Ah, que mole, gente. Estou tentando fazer as coisas rápidas. Me lasquei. Será que eu tenho que começar a receita do zero? Porque faltava só dois verdes, né? Bom, vamos ver. Ai, que mole, mole. Vamos ver se ela está aqui embaixo ou aqui em cima. Se ela descer, eu subo para pegar a corda. Se ela subir, eu continuo a receita. Vamos ver. Ela desceu. Então, eu vou ter que achar essa corda, galera, em algum lugar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente já tinha olhado tudo aqui? Acho que já, né, galera? Não. Isso não... Ai, vai, lasqueira. Dois. Não. Pode estar aqui. Ai. Acorda, acorda. Deixei a corda, galera. Agora sim. Beleza. Então, a gente já está com tudo que a gente precisa aqui. Acredito eu que ela tenha subido. Eu vou arriscar, hein? Vamos ver. Falta dois verdes agora, hein? Pegar aqui. Colocar aqui. Vai, lasqueira. Ué? Ah! Eu não vi a barrinha dela vindo, gente. Eu não vi. Ah, minha nossa senhora do céu. O que aconteceu, lasqueira? Encontre o vasco de detergente na máquina de misturador e complete a receita. Beleza. Então, acho que o detergente cai aonde ela me deixou, né? Vamos ver se ela vai subir. Ela está ali embaixo. Eu acho que está ali o detergente, mas eu não sei se eu preciso começar do zero. Eu acho que não. Eu estava tentando colocar na máquina e não estava aparecendo. Se eu tiver que começar do zero, lascou, hein? Azul, três vermelhos e dois verdes. Ai, vai, minha filha. Sobe. Eu cheguei aqui muito perto. Ela decidiu voltar. Ah! Vai! Vai, senhora! Meu Deus do céu. Estava indo muito bem, né, gente? Aí me lasquei toda. Ó, subiu. E agora vai, gente. Não é possível. Faltaria dois verdes. Dois verdes. Cadê a lasqueira? Ué? Gente, eu estava aqui. Cadê? Sumiu! Galera, cadê a paradinha do detergente? Ah, não acredito que eu vou perder por causa disso. Ai, ela está ali já, gente. Onde foi parar? Ela não me pegou ali? Eita, lasqueira. Eu acho que já era. Eu acho que bugou. Eu vou pular essa parte e vou fazendo outra coisa, galera. Olha lá ela ali, ó. Gente, eu acho que deu algum bug. Porque eu não estou achando detergente. Que doideira, galera. Eu não vi o detergente. Eu vou por aqui para ver se eu vejo ele aqui no chão. Mas eu acho que não, galera. Gente do céu. Sumiu essa lasqueira. Sumiu o frasquinho, galera. Vou colocar aqui em cima. Vai, lasqueira. Vai. Beleza. Vou pegar o balde de tinta. E eu não sei, real, oficial, aonde está a lasqueira do detergente, galera. Ela me pegou com a mão na massa ali. Então era para o detergente ter voado na cozinha. Só que eu acho que deu algum bug que já aconteceu outra vez de ter ultrapassado a parede, né, galera. Ela está indo. Eu acho que pode ter ultrapassado a parede. E aí a gente não consegue pegar mais. Será, meu povo? Foi. Agora a gente se esconde aqui. Porque, ó. Eu estou aqui, galera. E nada do detergente. Não é decas, né. Cadê ela, gente? Beleza. Tchau, minha senhora. Olha lá, galera. Ela vai bravona agora tomar o banho, né. E, gente, eu não sei, real, o que usar as manivelas. Beleza. Eu já vou pegar esse balde para deixar lá fora. Que a gente vai precisar dele para pôr sujeira no chão. Mas eu acho... Eita. Ah! Ué! Gente! Ela desceu muito rápido. Ai, gente. A gente está muito lascado. Achei que a gente fosse conseguir. Vamos tentar trollar o banho dela, pelo menos. Porque está difícil, hein. Está mandando encher o balde com lixo. Olha lá. O balde sumiu também. Ah, não. O balde está aqui. Né? Certo. Ó, o balde está aqui. Ai, lasqueira. Peguei. Foi. O balde está aqui. Eu vou encher ele com lixo e tudo mais. Porém, galera. Eu acho que sem o frasco de detergente, a gente não vai conseguir vencer, não. Ai, que raiva que dá isso, hein, galera. Ó, enchi. E isso daqui a gente teria que colocar lá em cima. Mas eu precisaria da mistura do detergente, que eu não faço ideia onde foi parar. Onde foi parar, gente, essa lasqueira? Eu estou tão triste. Eu acho que foi através da parede, galera. Eu vou pegar aqui. E já vou vir para cá. Antes que ela venha. Vai. Colocar a válvula azul ali. Vai, lasqueira. E eu não faço ideia de onde foi parar o frasco de detergente. Quem está assistindo aí, quero ver quem é atento, galera. Só aquela galera que é bem atenta, hein. Aonde foi parar o vaso, gente? O frasco de detergente? Não faço ideia, galera. Eu acho que bugou. Vamos ver se ela vai subir ou descer, para a gente ver se sobe ou desce. Então vamos lá. Vou pegar aqui. E já vou para cá. E vamos lá. E agora a gente precisa colocar aqui e ajustar. Beleza. Agora eu tenho que ajustar aqui. Vai, lasqueira. Vai, lasqueira. Foi. Simplesmente perfeito para estragar o chuveiro dela. Vamos embora. Agora consegui, galera. Só que o problema é que eu acho que a gente vai ficar devendo essa lasqueira daqui, gente. Olê, lê, lê, lê. Vou lá em cima tacar o lixo. Vamos, vamos, vamos. Ó, ó. Lixo aqui. Beleza. Vou embora. Só que agora, galera, a gente precisaria achar aquela coisa do detergente, né? Eu não sei onde ela está, mas eu acho que ela deve estar lá em cima, porque a gente tinha subido. E eu não sei aonde isso foi parar. Tá vendo, ó? Eu acho que foi parar na parede, galera. Eu acho que agora a gente vai ficar lascado. Ué, tá ali encher o balde com lixo. Já enchi, já coloquei lá. Mas o frasco de detergente vai fazer a gente perder, porque ele simplesmente sumiu. Eu não sei. Vou ter que deixar ela me pegar, galera. Olha, não foi hoje por causa desse bug, mas eu tenho certeza que da próxima vez vai ser. Então, galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game. E aí E aí E aí